Senhoras e senhores, embaixadores, desejo sucesso no trabalho que vão realizar nos vossos postos, no âmbito da missão que vos foi confiada pelo Estado. Na sua ação, o embaixador acaba por refletir o Estado que representa. O nosso país quer ser um promotor da paz, do diálogo e dos princípios que levam à coexistência pacífica e ao respeito entre os povos. A cooperação alicerçada em princípios é um instrumento de paz. O Presidente da República vê nesses atos altos representantes do Estado a expressão da vontade de Timor-Leste de aprofundar o relacionamento com outros membros da comunidade internacional, dando assim a sua contribuição para a paz, bem precioso para a humanidade. O Presidente da República aproveita essa ocasião para reafirmar a sua convicção de que num mundo em que as fronteiras são abaladas e ameaças se tornam difusas, o diálogo é imperativo. O nosso dispositivo diplomático assenta-se nesses princípios. Por fim, aproveito ainda esta ocasião para exprimir a minha disponibilidade para, sempre que for necessário, apoiar e assistir as senhoras e senhores embaixadores. Desejo-vos bom sucesso. Além de nem ministro de negócios estrangeiro na cooperação, Dionísio Babo Hateten, governo no Presidente da República, indica onde o embaixador Hirakne, ator representa o Estado do Timor-Leste, Banação Siracelo, Rody Halakunar, política externa estaduniana. Itani é embaixador na INSEA. Eventualmente, depois do tempo iranároco, o processo iranároco, o Estado indica onde os senhores e senhoras seriam, Banação Siracelo representa o Itani país, representa o Estado e o governo. E também nome de Chishira-Lau Sernukunar, Rai é do Itani être em sí que seberam, e baseado na éCall, onde representam a política externa e política na união. E terno que se examplesa, as nações indecidaatamente de nos Estados Unidos no Brasil, O papel importante representa o Estado e o país. Segundo, representa a política sobre a lauca e a nação da União e o mundo. Terceiro, dá atenção na casa da Itania Timorense, na União e a Diáspora, na União e o LHLU, onde facilita o serviço do governo e a relação aos interesses da Itania e a Mania. E quarto, dá atenção na ligação e comunicação com o país de Itania e o Atos, desempenho e a política externa, e a relação com a participação do Timor-Leste e do mundo internacional. E nós temos que dar atenção na cooperação com a nação da Itania e a nação da União e o LHLU. Embaçador Nenciana Bissimu Poussene, baseado decreto presidencial, o sinúmero, 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 o sinúmero. Seve missões, Nenciana Bissimu Poussene, baseado decreto presidencial, Maria Natália Guterres Viegas, Crascalão, lugar embaixadora de Singapura, Hermesildo Lopes, embaixadora de Cambosa, Zuvita Rodrigues Barreto Gonçalves, embaixadora de Vaticano, Abraão dos Santos, embaixadora de República Popular China, Isabela Moral Guterres, embaixadora de Portugal, Maria Renata Caldas de Jesus, embaixadora de Laos, Inês Maria de Almeida, embaixadora de Austrália, Zilda Costa, embaixadora do Reino Unido, do Irlândia, do Norte, e Lido Ximenez da Costa, lugar embaixador do Japão. Lolita Cabral, Tito Livio, de Amém.